Aqui, Niki. Aqui, você tá ficando bem calmo. Tá bom, essa parte que a gente nunca vai destruir também não, não. Aí a Mau, aí vai, meia, meia, não entende, senão? Olha o sol. Ai... Muda, né? Ah, ah. Não sabe o que tem que dançar. Mas tá nem gome, né? Oi, filho. Ai, ai, ai. Tá aí, tá aí, tá aí. Olá, meu irmão, é Jesse. Jesse. Caraca, coloca aí pra mim. P historicinho. A Clara. Fundação de dessous, e você quer dizer usou abundado e dos confusos sen간istas. Esquenade dos, Esquenade dos ensinos. Puta só a cabecinha do Monte Fuji Bem cabecinha mesmo E a cabeçona do Jayce